O povo brasileiro precisa de um novo herói. A mundiça clama, ó, e agora, quem poderá nos defender? Gabriel Monteiro, conhecido como Pathakam, foi preso por mangustações ilegais. Usou de maneira ilícita sua própria mandioca. O delegado da Cunha encenava sequestros, ia para os cantos, fazia a vez, mas volta pra lá, volta pra lá, volta pra lá, que eu não filmei, volta pra lá, põe a faca de novo na mão do mediante, vamos suar tudo agora, o delegado da Cunha entrando, o delegado da Cunha entrando. E depois foi, recentemente, acusado de agredir a sua companheira, jogando água sanitária e cloro nas suas roupas. Ah, gritaria e putaria, estes heróis não servem mais. Precisamos de um novo cavaleiro da justiça. A mundiça clama, este vácuo de super-heróis se criou. Então agora é o momento dele. Ele chegou, o deputado Povell. Agora é a hora. Agora é o momento. Agora é a hora. Eu não sei se vocês se sentiram muito mais protegidos depois de ver essa foto, mas eu sim. Agora eu tenho o deputado Povell para lutar por mim. É verdade. Vejam só, vocês entram aqui na página do deputado Povell e ele imita identicamente como era o Paçoca. A questão é, quanto tempo vai demorar para a Manjuba ficar tinhando? Porque esse é o ponto bom. Então está aqui, ó. Máfia do Reboque. Mais uma máfia do Reboque. Encontramos mais uma máfia. Agora na saúde. Está lá, deputado Povell. Para lutar por nós. Agora, agora, agora. Agora, sim, ele chegou, deputado Povell. As ações que o deputado Povell faz, se você tiver dois neurônios, você sabe que não tem resultado legal nenhum. A mundiça só quer cair de novo na mesma armadilha do super-herói brasileiro. Não tem resultado legal nenhum. Através das edições que o delegado Povell e seus outros papagaios de pirata que estão do lado dele, aqui, você não sabe o que de fato está acontecendo, porque é sempre uma gritaria. Está aqui, está aqui, voltando para cá. A mundiça de autoridade aqui. Um grita mais do que o outro. A edição sempre vai mostrar deputado Povell e seus papagaios de pirata sempre como super-heróis. Você não tem acesso ao que de fato aconteceu. Agora, o que não quer dizer que todos os serviços públicos do Brasil não sejam a catástrofe. Você vai num poupa-tempo, que você poupa-tempo, poupa-tempo é o cacete. Os caras te fazem de palhaço voltar lá quatro ou cinco vezes. Eu levei o meu documento do carro lá quatro ou cinco vezes e os caras dizendo que perdeu. Está aqui o protocolo, porra! Cadê o documento? Ah, encontramos, está aqui. Mas você tem depois de quatro vezes. Se a sua rua estiver destruída agora por causa das enchentes, mesmo o prefeito prometendo que vai colocar bloqueio, que vai asfaltar o cacete, está destruída nas enchentes. Você liga na prefeitura. O prefeito prometeu asfaltar aqui e tal. Nós estamos numa situação de calamidade. Por favor, ligue nos serviços urbanos. Aí você liga nos serviços urbanos. Por favor, estamos aqui num momento de calamidade e tal. Ligue para a defesa civil. Liga para a defesa... Não, é com a prefeitura. Mas eu liguei lá, mandaram para o seu serviço urbano, mandaram para cá. Não, agora então ligue de novo para a prefeitura. Prefeitura, agora não, é a defesa civil. Não, é o serviço urbano. Calma, um manda para o outro. Se você chegar num posto de saúde, agora você vai ver a maior putaria do mundo. Então é por isso que esse tipo de conteúdo faz muito sucesso. Mas o que a mundiça não entende é que aquilo que ele faz não traz resultado legal nenhum. Depois de todas as palhaçadas do passado... Velhinhas estão no bingo. Eu vou salvá-las. Vocês estão presos agora no momento. Foi lá. Tirou as velhinhas. Continua os bicheiros no Rio de Janeiro. Continua a situação de desgraça nos postos de saúde. Isso só serve para uma coisa. Parece que essa grande beleza aqui, criar o seu próprio rebanho de gados idiotas. Então tá lá, você chega aqui, a máfia do reboque contra a mesma máfia. Ele coloca todo mundo na parede como se fossem criminosos aqui, né? As funcionárias. Você não sabe o que de fato está acontecendo porque você não tem acesso ao contraditório. E a mundiça não quer saber não, meu irmão. A mundiça aqui é muito satisfatória ver justiça sendo feita. O povo está com vocês. Que justiça se você não teve acesso ao outro lado da conversa? Você só teve acesso a uma edição feita pelo deputado Pobel. Parabéns aos três deputados. Vocês são exemplos para o Brasil. Parabéns. Enquanto existia essa mundiça aqui, é muito fácil enganar o povo brasileiro. É muito fácil você chegar aqui e fazer como o papai Lully. E fazer o seguinte, olha só. Não é prudente, não é democrático, um presidente da república. Querer ter os municípios da Turma Mocoto como amigos. Preste atenção. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro. Para colocar um companheiro. Preste atenção. Para colocar um companheiro que gosta de comer caleno junto. Para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a república brasileira já conhece. Entendemos, papai Lully. Entendemos muito bem. Já conhece muito bem. E eu sou contra. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro... Um companheiro... E amigo meu, você acha que o Flávio Dino está gordo deste jeito, por quê? Porque a gente comia calango junto. Depois foi evoluindo, como é que foi o Flávio Dino Grande, depois o Lagartão e agora a gente comer tudo. Querer comer você, inclusive. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Lembrando que Luiz Inácio Lula da Silva só está solto e só chegou à presidência da república, por causa das omissões e decisões de Jair Bolsonaro, que colocou também no Supremo Tribunal Federal Cássio Nunes, que era um nome maravilhoso para o centrão, que deu voto de Minerva para que Lula estivesse solto. Jair Bolsonaro colocou também no Supremo Tribunal Federal o terrivelmente evangélico, aquele que negou o habeas corpus por patriota do próprio mito, que morreu na cadeia. É isso aí, meu irmão. Eu falei para vocês em 2019, quando o PT voltou ao poder com a máscara de Jair Bolsonaro, o preço que nós pagaríamos pela idolatria, e a mesma idolatria que você vê a mundiça repetindo, sempre, infinitamente, desde o bezerro de ouro de Moisés, agora são só jumentos de bosta, mas eles vão repetindo, o jumento, primeiro era bezerro de ouro, agora é jumento de bosta, mas não interessa. A mundiça quer um, quer outro, quer outro. De idolatria em idolatria, este país vai cavando a sua própria cova. E é uma vergonha para o povo brasileiro, para o cidadão brasileiro. Enquanto você vê esse jogo de farsas, né, o que acontece é o seguinte, a polícia vai atrás só dos pequenos peixes. Está aqui, ó, jogo do tigrinho, jogo do tigrinho, casal de influenciadores é preso por promover jogo de azar. Aí estão aqui os dois camaradas, você já ouviu falar nesses caras? Você já viu esses caras em algum lugar? Cadê os grandes campeões que divulgaram a Blaze no Brasil, que divulgam o jogo do tigrinho? A Blaze é um portal onde tem lá o jogo do tigrinho também. Então se você clicar aqui, Blaze, olha só, na internet, clica, a primeira coisa que você vê é a cara gorda, cevada e sacana deste Neymar aqui, que é outro sem vergonha que divulgou Cassino, pior espécie. E quando você clica aqui, está aqui a cara sonsa dele, ó, bem-vindo a Blaze, eles estão aqui só com o site de espelho, você vê que é blaze-4.com, por quê? Porque a justiça paulista proibiu o site em todo o território nacional, eles cagam para a decisão da justiça e continuam mandando isso daí. Então está aqui, você clica aqui, ó, ir ao cassino, cheguei, cliquei, fui ao cassino, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, Fortune Tiger, que é o jogo do tigrinho. Cadê essa galera que divulgou, essa galera poderosa, grandes influenciadores que divulgaram esse tipo de coisa? Só vai prender aqui os lambaris, os grandes tubarões, nada, está aqui Neymar, cinicamente, em um site que desafia a justiça do país. O que você acha que é mais fácil, Neymar ser punido ou a grande, a grande cúpula de principados e potestades deste país legalizar aquilo que lesa o patrimônio dos brasileiros e que leva para fora do país todas as nossas riquezas. Tudo aquilo que poderia estar circulando dentro do país, dinheiro que poderia estar circulando e melhorando a economia do país é levada para fora, para paraísos fiscais, através de um canalha como Neymar aqui. E todos esses caras que divulgaram cassino online. Muito bem, olha só o que apareceu aqui, o preço estirindo. Mas no final do ano são os preços estirindo. Essa é a última vez que eu faço propaganda desses preços estirindo. Agora só ano que vem, tá? Por volta da Black Friday, graças ao bom senhor. Não aguento mais falar dessa porra desse amendoim desgraçado dos preços baixos. Certo? Seguinte, agora as pessoas perguntam assim, Nanda, e os livros que você recomenda? Então clica lá no preço estirindo. Você clica na porra do preço estirindo e está lá a seleção de livros. Então os livros que eu recomendo você ler. Não sei se está aqui o processo, mas o processo é muito importante que você leia. Do Kafka, tá bom? Leia o processo. É um livro fantástico para você entender como é que a justiça funciona no Brasil, principalmente para aquele que tenta fazer as coisas certas. Tenta pagar os seus impostos, tenta viver uma vida honesta nesse país. Esses são tratados como criminosos. Criminosos, neste país, são tratados como heróis. E quando o criminoso sobe muito, ele está acima da lei. Só quem paga são os lambaris, para mostrar que alguma coisa está sendo feita. E a maquiagem é grande, sem efeito nenhum. Feita aqui por camaradas como... Olha só, estou me sentindo muito mais defendido aqui. Muito bem, vamos lá. Presta estirindo, propaganda, puta merda. Olha aqui as... Promoções que o Vini me mandou hoje. Jogo Detetive. Mais de 3 mil compras no mês passado. Está 17% mais barato. R$ 75,00. É um bom presente. Eu gosto do Detetive. É um jogo legal. Aqui, impressora. Impressora multifuncional HP. Papapá, papapá. Tecnologia. Vá, vá, vá. R$ 371. Tem que ver se tem book ink ou não, viu? Compre uma impressora só se tiver book ink. Senão você vai se fuder gastando aí na tinta. Só um cartulho. Pagou R$ 371,00 na impressora. Só o cartucho é R$ 200,00 de tinta. Então veja aí antes. Está aqui, olha. Choco Whey Protein com Mood Chocolates. Hum, é Whey Protein, é? Está aqui, olha. Pacote com 12. R$ 72,00. R$ 6,8 a unidade. Não sei se está caro ou não, mas é para suas musculinhas, né? Olha só. Estou fortão, Marquinhos? Estou fortão? Estou treinando com o Marcelo Brigadeiro. Então, olha só. Acho que vou comprar umas barrinhas. Será que é bom ou tem aquele gosto de ração como costumam ter as coisas de Whey? Não sei. Tenho que experimentar. Para ver. Então, essa é a última... A última vez. Ainda bem que eu faço esse preço. O link está no comentário fixado e na descrição. E também a última chance que você tem de comprar alguma coisa e chegar até o Natal, seu animal. Entendeu? Então, clica aí nos links, porque senão você não vai conseguir fazer uma compra online para chegar no Natal. Tem que comprar hoje e aí acabou. É por isso que nós estamos terminando também essa propaganda desgraçada aqui. Tudo bem? É isso. Falei sobre o deputado Paul Bell. Falei sobre Papai Lully, seu amigo, companheiro comunista no Brasil Federal. Falei sobre o jogo do tigrinho. Falei da Blaze. Falei das promoções. Você quer mais o quê num sábado? Hein? Desgraça. Verifica aí a inscrição no canal. Gostinho, sininho. É isso aí. Um bom dia para vocês. E assim eu me despeço de vocês. Façam boas compras neste Natal. Aproveitem muito para espalhar o amor. E sejam cada vez mais solícitos. Porque você sabe. Agora é a hora. Agora é o momento. Agora é a hora.